Vem a minha sol tanta linda, vem a roubar meu coração, vem a E-T-Zam Não entendi o tempo que passou, e eu a insisti nesse romance Quando percebi já estava envolvido, não dava mais pra voltar atrás Será que o mundo foi feito pra nós dois? Por que eu sofro tanto por te amar? Você no meu caminho, destino colocou Agora eu descobri de verdade quem é você Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Não entendi, o tempo já passou E eu a insistir nesse romance Quando percebi, já estava envolvido Não dava mais pra voltar atrás Será que o mundo foi feito pra nós dois? Por que eu sofro tanto por te amar? Você no meu caminho, destino colocou Agora eu descobri de verdade quem é você Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Será que o mundo foi feito pra nós dois? Por que eu sofro tanto por te amar? Você no meu caminho, destino colocou Agora eu descobri de verdade quem é você Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada, bandida Roubo meu coração, deixou-me um beco Sem saída, só tanta pistoleira Acabo com a minha vida, agora só faço besteira Descarada Assaltada Assaltada